Esses carros com a Cayenne elevada a gente tem que ter um cuidado diferenciado do que a gente está acostumado com o padrão de Cayenne mais baixa. Passou o remap do Benga TV, hein? Nesse exato momento o carro já está rodando com o remap, depois de 210 mil quilômetros originais. Olha só o gráfico de potência de um up de 210 mil quilômetros. Salve, salve, bengados e bengadores. Beleza? Bora começar mais um vídeo no YouTube, nessa oficina que tem como carro-chefe up. E no caso aqui, up TSI dos dois lados. Esses dois up TSI tem em comum um ano de fabricação, 2016. O vermelho foi fabricado em 2016, o preto foi fabricado em 2016. Agora o que eles não têm em comum é a quilometragem. O vermelho está com 210 mil quilômetros, o pretinho está com 70 mil quilômetros. Agora quer saber outra coisa que eles têm em comum? Os dois me procuraram para a Don Pipe, os dois me procuraram para a remap e a gente vai fazer essa configuração nesses dois carros. Vai ter somente uma diferença além da quilometragem. O difusor de escapamento, que vai ter no carro vermelho, mas não vai ter no carro preto. Vamos mostrar como que fica a configuração aqui do carro preto, que manteve o abafador original, assim como o vermelho, porém colocou o Don Pipe também. Aqui o Don Pipe preso na abraçadeira original, já pega essa informação. Essa abraçadeira original não será utilizada no outro up, porque vai o difusor, já vou explicar para vocês. E aí vem o Don Pipe instalado na boca da turbina, essencial no Stage 2. Quando a gente fala em Stage 2 no up TSI, não tem para onde fugir. Com certeza o catalisador tem que sair fora. Catalisador, exatamente aquela peça ali. Aqui fica até mais detalhado para vocês verem. Um catalisador e o Don Pipe. Esse Don Pipe é de Polo TSI, mas a gente consegue mostrar para ter a ideia do que é o Don Pipe para você que não conhece. E aí a configuração de abafador manteve o abafador original. O único abafador que o up tem é exatamente esse intermediário e ele acaba segurando bem. Com o Don Pipe e o abafador original, você não vai ter um ronco esportivo. Seu carro vai ficar com um ronco assim, no máximo um encorpadinho, mas nada muito absurdo. Para eu que estou acostumado com um carro barulento, Don Pipe e abafador original, na minha visão, é ronco original. Não tem ronco. O ronco esportivo vai ter a partir do momento que você coloca Don Pipe, tira abafador original para colocar abafador esportivo, ou coloca o difusor de escapamento, que é a opção que mais sai na oficina do Benga TV. Primeiro fator, é a mais barata. Quando falam em colocar ronco esportivo aqui na oficina do Benga TV, o mais barato vai ser o difusor de escapamento. Depois temos catback com a ponteira dupla do mesmo lado, catback GTI. Mas o difusor, além de ser o mais barato, ele é o único que consegue desligar o ronco. Você consegue desligar o ronco e, consequentemente, o Pipoco se manter o abafador original. Pega a ideia comigo. Então aqui, o que vai mudar do upzinho preto? O difusor de escapamento. Cadê a braçadeira original? O dono vai levar embora para quando precisar voltar à configuração de catalisador original. Então, o que vai prender abafador original e downpipe? Com certeza o difusor de escapamento. E aí, além de prender, obviamente que ele vai ter a função de abrir e fechar. Filma a válvula aqui, sabe? Nesse momento, a válvula está fechada. Então, o caminho dos gases passa pela turbina, downpipe, abafador original termina lá atrás. Quando o difusor está fechado, ele está na mesma configuração do upzinho preto. Por quê? Porque o abafador original manteve, está aqui o downpipe, mas a válvula está fechada. Quando a válvula abrir, aí a história muda. A gente vai ter um pouco mais de potência, vai ter o pipoco 100% evidente. Por quê? Porque não tem nada para restringir. Sai direto da boca da turbina e o som vai sair aqui. Sai o som do carro, com certeza o ronco do carro, o pipoco que o cliente vai querer colocar e a piada na turbina. Então, o difusor de escapamento, ele não é só na questão de economia, que eu falei para vocês, o mais barato. O difusor de escapamento vai ser o único que consegue abrir e fechar, ou seja, desligar o ronco. O difusor de escapamento no upTSI é a única configuração para apiar a turbina. A gente já viu de tudo aqui, ó. Num abafador... Quando eu retiro o abafador, abafador original, abafador modificado, direto, a única configuração para ouvir de fato a piada na turbina e mesmo na turbina original, é com o difusor de escapamento que está feito nesse carro aqui. Então, a gente vai ter dois Stage 2 em upTSI, um com 210 mil quilômetros, outro com 70 mil quilômetros. Só falta o seu na oficina do Benga TV. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4, é com o Benga TV. E você pode chamar em 19-999-82-3239, fechou? Estamos em Campinas, na avenida Anton Von Zubben. Os dois estão abastecidos no etanol, então é pretensão máxima de potência. Mas o remap do Benga TV com certeza é flex, e eu recomendo fazer o mapa flex, pela possibilidade de colocar gasolina e fazer mais de 20 quilômetros por litro com esse carrinho 1.0 Bengador, fechou? Vamos começar mais um vídeo na oficina do Benga. Tchau! 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 E agora eu vou mostrar pra vocês a puxada original e já com o resultado do estendido. Stage 2, tá? A gente tem aí um upzinho que mediu 105 cavalos na roda original, 117 cavalos no motor, o que já é uma potência bem legal e uma aceleração de 16.7 segundos. Agora, depois do remap Stage 2 Flex do Benga TV, o cliente tá indo embora com um upzinho de quase 140 cavalos na roda. A gente tá falando de 35 cavalos na roda de ganho no Stage 2 Flex. O cliente tá abastecido no etanol, mas hoje a gente já vai conseguir ver os ganhos máximos aí desse carro com o Stage 2. Então, 139 cavalos na roda, 150 cavalos no motor e a curva de potência do jeito que vocês já estão acostumados. Lisinha, progressiva, até 6 mil RPM o cliente vai ter um carro muito forte. E o torque, que o original é 17 quilos de torque, agora 23.3. Dona Sati deu aulas, falou da potência e eu vou só complementar com uma informação. Esse up deu 139 na roda com o abafador original. Se tivesse um difusor de escapamento ia ser aqueles ups que vocês já viram aqui no YouTube medir 145 cavalos na roda. O difusor de escape no Stage 2 vai dar uma diferença aí de 5 cavalinhos. Então, com certeza, a gente tem a plena convicção que esse up está 200%. Pressurização original, o filtrinho bonitinho, do jeito que tem que ser. Olhando assim, vão achar que é original. Se chamar na seta, esquece, velho. 140 de roda é um bom resultado aí no Stage 2. De dentro aí do upzinho, então, de 69 mil quilômetros. Já vai subir o de 210 mil quilômetros. Tô curioso pra ver o resultado, mas foi o que eu falei. Esse aqui é a pretensão máxima de potência. 140 roda com um abafador original. É, com certeza, um up que mediu muito bem. A gente já começa o vídeo com um upzinho que ficou filé. E o carro tendo a um pipe, mas o ronco. Olha, ó. Abafador original é isso aí. Na minha visão, é original, rapaziada. É ronco de up original. De boazinha. Vamos dar um acelera e voltar lá pro upzinho de 210 mil quilômetros. Curioso pra fazer esse aí também. Curioso e um pouco com medo, né? Não vou mentir pra vocês. A gente já mostrou vários ups aqui com KM alta, que deu muito certo no remap. Mas uma hora ou outra a gente esbarra em algum up aí que não tá 100% e acaba não aguentando toda a configuração do remap. E eu falo abertamente aqui. Se eu falar que em quatro anos de oficina do Benga TV nunca teve uma zica de turbina... Ah, mano, esquece. Aí eu vou tá mentindo pra vocês. Se o cara tem quatro anos de oficina de preparação e nunca quebrou uma turbina, ou ele tá atendendo pouquíssimos carros, ou ele não tem uma oficina de preparação. A real nu e crua do Benga TV, com conteúdo responsa pra trazer cliente pra nossa oficina e terminar da maneira correta. Que é como esse up aqui. Filé com a potência bonitinho e todo o conjunto aguentando. Vamos dar uma aceleradinha de segundo aqui, ó. Carrinho progredido, bonito, hein, rapaziada. É muita força nas retomadas. O upzinho fica muito da hora aí com o remap do Benga TV. Esse aqui ficou forte, hein, rapaziada do céu. Olha só. Da hora, velho. E a gente vai curtir muito o resultado, hein. É isso aí, meu irmão. Up TSI de 210 mil quilômetros. Falei que eu tava curioso pra saber. Mais uma vez, vamos filmar ali a KM do carro. 210 mil quilômetros. Potência final, 114 no motor e 102 cavalos na roda. Aceleração em 16.5. Mozão, na sua experiência, tá dentro do parâmetro? Dentro do que a gente tá acostumado a ver original. É, a aceleração a gente já viu até 17, 18 segundos originais. Então, 16.5 tá excelente. Potência, 102 roda. Perfeito. O upzinho preto mediu quanto? Mediu 105 na roda. Com 70 mil quilômetros. Com 70 mil quilômetros. Upzinho vermelho. 210 mil quilômetros, 103 roda. Preciso dizer mais alguma coisa? Detalhe que o outro up tava de aro 15. Esse aqui tá de aro 17. Talvez esses três cavalos de diferença aí tá na questão da roda. E eu sou um cara que eu sou tarado em up de alta quilometragem. Editor, coloca aqui a thumb do upzinho de mais de 324 mil quilômetros que a gente filmou em 2018. 2018 ou 2017? Olha isso aqui. Desde essa época a gente já produz conteúdo com esse negócio de KM alta no up. Porque se esse carro, bem cuidado, ele dura. Dura e a gente sabe que aguenta também o remap. E vai ser feito agora. Sátio, eu já orei no vídeo, viu? Orei, orei. Eu confio com o remap. É isso, é isso. Vambora, rapaziada. Passar o remap aí no up de 210 mil quilômetros. Passou o remap do Benga TV, hein? Nesse exato momento o carro já tá rodando com o remap. Depois de 210 mil quilômetros originais, está com o remap do Benga TV. Fantástico, rapaziada. Eu fico muito feliz de poder proporcionar esse tipo de conteúdo pra vocês. E agora eu vou dar uma boa rolling, uma boa rolada no dinamômetro. Esses carros com a KM elevada a gente tem que ter um cuidado diferenciado do que a gente tá acostumado com o padrão de KM mais baixa. Dá uma boa acostumada na turbina, pra não dar um susto nela, né? São 210 mil quilômetros rodando no padrão original. Pra chegar já moendo a bicha, não. Vamos andando de boazinha e já vamos descobrir a potência aí do upzinho. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Temos o resultado final. Vocês viram o carro roncando, pipocando e também com a potência como tem que vir. Benga TV promete 130, 140 rodas no Stage 2. 131 de roda, perfeito. Com o gráfico de potência bonitinho, do jeito que tem que ser. Olha só o gráfico de potência de um up de 210 mil quilômetros. Pra você aí perder o medo se você tem um up de alta KM bem cuidada. Porque eu prefiro fazer um up de 210 mil quilômetros bem cuidado, do que chegar aqui um com 40 mil quilômetros mal cuidado. Não com as manutenções em dia. Então não tem segredo. Upzinho finalizado. O outro também já finalizou. Aqui atrás já tá chegando o outro e a gente vai finalizando mais um vídeo no YouTube. Fechou? Espero que tenham gostado do conteúdo. Solta o like e aquele abraço. Bengados e vengadores.